Tem enquadrado Um O que é isso? 3 souls 1 enemy remaining Vai planta 30 seconds left Fight planted, reloading I'll find you Last player standing All good And I'm still hungry Insecto Cutting their vision Get in sight 1 enemy remaining Flawless Fire in that hole Cutting their vision Parasite Stealing sight I got in sight I got out of sight I'll spike down What the fuck I got out of sight I got out of sight I got out of sight There's a spike I got out of sight Um inimigo restante Onde estão eles? Peguei, peguei Peguei, peguei Vou fechar a parede Um inimigo restante Fechou o eco Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Ei Tu não se inscreveu ainda no canal, meu irmão Dá uma moral aí, deixa o like também Tamo junto Velho, ele tinha dois venenos Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Não, aquela ali eu não tava nem jogando, meu irmão Eu não tava nem na minha conta, quem tinha que querer ganhar era você Você que jogou mal, perdeu porque você é ruim Olha aqui Ele tava de Viper Tinha dois venenos Eu levei dois Eu também Eu levei o meu e dei 55 E eu matei de, eu matei de classe Então, mas quem que, você matou porque Alguém aqui deu, alguém aqui deu 55 nos vezes que você levou aí Não 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 Porque aqui tá aparecendo também então, beleza Tirou o ponto da fade Eu matei a fade Peguei ela, peguei ela Tá na direita Cala a boca aí lixo Fala demais na minha orelha Rato do caralho Desculpa, filho Agora ele tá no bolo, não tá na boca Oba Bc vai matar o cara Com licença Ai tô com pedra de pacote Deixa eu simbocar, deixa eu fazer uma brincadeira Pô, mas aí foi de otário, tá? Ele me deu um tiro? Não, eu vou fazer a smoke, calma Passa pulando lá Ai Faz Ok Boa Ah, tem esquerda, viado Ok Faz, 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 mata, João Relaxa, relaxa Tô indo pra pixel, hein Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ai, velho Eu sabia que isso ia acontecer, mano É aí Sério Vou ter que pegar as malas lá Meu pai chegou de viagem Olha isso Vem cá 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 Mano, eu acho que eles nem vão tentar Já volto O que está chegando, Felipinho? É, Felipinho tem que sair de pinga Quasei, hein Mano, ele foi despoca ali naquele galho Puta aí, preocupa Pera, espera aqui, espera aqui Vem de 40 no homem Vem do parquee no ar Não Vem de 40 no homem é o que eu tô atravessando e não vai vir não passou ainda não tava varando aí eu vou sair daí no máximo aí ó vai lá lá vai fogo parceira é o look é o look é o que é o que eu peguei 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 oi tenta oi tenta oi tenta oi adios